Pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que a sua semana e o seu dia seja repleto de realizações e muito sucesso, tá? Então é o seguinte, dessa vez estou hospedado aqui no Ícaro Hotel. Por que eu escolhi esse hotel? Porque ele fica aqui a duas quadras da rodoviária, né? E como vocês sabem, dessa vez eu vim de ônibus justamente para mostrar essa opção para vocês, né? De como é vir de ônibus, de onde se hospedar, de onde pegar ônibus, né? Então é o seguinte, hoje é quinta-feira aí, do feriado de Corpus Christi e eu estou seguindo a indicação que é o que você deve fazer também quando estiver aqui, tá? Eu estou descendo ali na rodoviária, tá? Eu vou virar aqui para vocês, ó. É só descer aqui, ó. Quando chegar naquela esquina ali eu vou fazer um outro videozinho ali para mostrar o caminho, tá? E onde é a rodoviária. E me informaram que ali dentro pega ônibus e sai dentro do Paraguai, tá? Então não precisa ficar pegando Uber, essas coisas e gastando. Aí depois eu mostro para vocês lá o preço da passagem, beleza? Então eu vou até a esquina ali e mostro o caminho. Galera, então é o seguinte, ó. Eu estou aqui na esquina, tá? Eu desci ali até o Ícaro, essa rua reta aqui, ó. E aqui atrás de mim eu vou mostrar a Jair Rodoviária, ó. Está vendo aqui atrás aqui, ó? Aqui Jair Rodoviária é duas partes, cara. É só pegar e andar, tá? Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou andando ali até a Rodoviária e vou mostrar ali qual que é o ônibus e o valor da passagem e exatamente onde que pega aqui, tá? Então ali, ó. Eu estava ali naquela esquina ali, ó. E a Rodoviária é ali, ó. Agora eu vou procurar, eu acredito que seja aquele ônibus branquinho com verde lá. Vou mostrar aqui para vocês. Aquele ônibus branquinho com verde lá. E para você que veio de ônibus, não quer gastar com Uber, não quer gastar com táxi, fica aí mais essa opção. Então aqui, ó, pessoal. Eu vim ali de cima, gravei ali na esquina e estou contornando aqui essa cerca aqui de arame verde aqui, ó. E vamos ver que ônibus que é aquele ali. Uma outra dica é a seguinte, ó. Aqui na frente, ó, tem aquele restaurante do peixe. Fica ali, ó. Jantinha, fogão, a lenha, cara. Paguei ali R$17,00, uma jantinha boa ali com carne e tudo, tá? Então está ali, ó. Estou contornando aqui a Rodoviária de Foz do Iguaçu. E já está ali o ônibus Paraguai, ó. Ó, Cidade de Olesques. Eu acho que é esse daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, Cidade de Olesques. 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 Cidade de Olesques. Ó, Cidade de Olesques. Ó, Cidade de Olesques. Ó, Cidade de Olesques. Cidade de Olesques. Ó, Cidade de Olesques.